Durante o último final de semana, uma tentativa de homicídio foi registrada aqui em Vargem Grande, desta vez no bairro São Miguel. Conversamos com o delegado titular do município, o doutor Saúl Laurentino, que realizou algumas explanações acerca desse fato. No último dia 30, nós da Polícia Civil recebemos uma informação do hospital daqui de Vargem Grande, na qual informava que dois indivíduos de iniciais SCF e BAN deram entrada no hospital, com ferimentos de arma de fogo na região abdominal. De posto a essa informação, a nossa equipe da Polícia Civil dirigenciou até o bairro São Miguel, onde aconteceu o fato, e descobriu-se que se tratava de uma briga de facção. Inclusive, essas duas vítimas que deram entrada no hospital de Vargem Grande, estavam juradas de morte pela facção rival. A equipe de investigação já descobriu quem foram os autores do disparo de arma de fogo e dessa tentativa de homicídio, e imediatamente nós, a Polícia Civil, já representamos pela prisão desses indivíduos que praticaram esse crime. Obrigado. 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 Obrigado.